Fala galerinha, galerinha, olha aí galera, o tempo já mudou já, chuva, fica a chuva, está aqui ó, na roça, graças a Deus caiu aí seus, uns 2 milímetros de água aí, já deu uma limpada, já ficou melhor, agora é só quem mora aqui na roça mesmo, é, engradear e começar a plantar, olha o gado ali ó, o gadinho ali ó, o gadinho agora fica feliz, capim novo, as motinhas velhas ali ó, para a gente rodar, botar para queimar gasolina, o astrão velho está ali, está no jeito para viajar, agora é só amanhã eu pegar descendo, gravar todo o trajeto para vocês, amanhã é domingo, sábado nós vamos no Gerais, gravar para vocês aí galera, inscreve no canal aí, segue nós hein, E aí